Bom dia galera, hoje 28 de fevereiro, último dia do mês, estamos aqui na rua Barão de Ladário, à nossa esquerda o shopping Megapolo, aqui a galera que tá chegando agora pra iniciar os trabalhos desse gigante Brás, aqui o Polo Moda em Obra, diga a Rádio Peão que parece ser o hotel, não se sabe ainda, aqui estamos cruzando a rua Júlio Ribeiro, aqui estamos chegando na rua Oriente, essa é a rua Oriente, ali mais à frente o shopping 25 de Março, dá pra você ver a fachada dele lá na frente, na esquerda, aquela fachada cinza, é o shopping 25 do Brás, bem lá na frente, aquela fachada marrom, dá pra você ler, fábrica e loja Bivic, essa é a galera da rua Barão de Ladário, aquela direção de lá pra cá, é a direção de quem vem da estação, aqui nós vamos dobrar à esquerda, sentido a rua Chavantes, da direita, quem vem da fina da madrugada, é o início da rua Oriente, pra quem não conhece, e nós vamos vir à esquerda, sentido, rua Miller, rua Maria Macolina, rua Casimir de Abreu, depois a rua Chavantes, que já é o final da, dessa rua Oriente, aqui pra você notar que as lojas estão algumas fechadas, porque muito desses comércios aqui, ali, começa na verdade às oito horas da manhã, lá atrás, lá pela rua Monsor de Andrade, rua Voltier, rua Tiers, rua Oriente dos Santos, ali começa por volta de meia-noite, que é a fininha da madrugada, né, o Brás existe aí, eu vou colocar seus quatro horários, fininha da madrugada, depois às sete horas, sete e meia, oito horas, e de tarde novamente, três horários pra se fechar, dezesseis horas, dezessete horas, dezessete e trinta, e dezoito horas, final de expediente pra todo o Brás, pra você que vem de longe, vem de outra cidade, e pretende comprar no Brás, no primeiro passo é observar o final da sua placa, aqui em São Paulo tem o dízio de placa, depois ficar atento ao Big Brother que passa na rua, que é o carrinho de multa, criado pelo ex-governador João Dória, que nada fez pro São Paulo, e queria ferrar o Brasil como presidente, graças a Deus, ninguém o apoiou, então ele desistiu e voltou pra latrina, é, vida privada, o que se diz de uma privada, é isso aí, que você entendeu, pois é, estamos aqui na rua Oriente, finalzinho já com a rua Chavantes, da direita pra esquerda, e essa é a rua Oriente que aqui estamos, perfeito galera, um pouquinho do Brás pra você conhecer.